Vem Não me abandone, não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Não, 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 não me abandone, não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar, ficar sem você Porque eu não posso ficar, ficar sem te ver Vem, vem, vem pro swing da cor Relaxar o calor E quem sabe me amarrar Vem, o teu sorriso é pequeno No teu beijo tem veneno E se a querido me apaixonar Eu sou Muziza Laramê